Olá a todos, Tintin Plays aqui, e hoje voltamos com mais Adopro, eu sei Adopro demais, vai ter vídeo de Master Duo, aguenta a mão, mas hoje a gente chegou coisa bem especial, o exclusivo do TCG, e já que é tradição aqui né, porque somos americanos, Deus salve a América, e somos do TCG, a gente vai cumprir o exclusivo do TCG, o exclusivo dessa vez é Gold Pride, que lembra o anterior foi Gold, né, Gold ganhou suporte no set Photon Hypernova, mas teve essa release secreta, o pessoal tava esperando, o pessoal da Konami tava esperando balançar, que é esse arquétipo Gold Pride, e o Gold Pride é um arquétipo razoável, mas não tão bom, não vale tão a pena assim, mas eu vou te guiar pelo pouco a pouco do deck, mas primeiro vamos ao TCG, é claro, vocês vão ver esse deck em ação, vocês vão ver o quão ele é mid, ele é mid porque as plays não são do deck, são de outra coisa que tá no deck, mas então, sem muitas demoras, vamos para o TCG. Tchau! 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 ensinam no seu tema, né, porque tá faltando monstro ainda, eu espero que eles consertem esse problema, né, a tipagem dos monstros tá lá pra puta que o pariu, você tem um fim de, tão fim de fogo, tão pairou fogo, depois tão fim de água, fim de água, sério isso, guerreiro vento até que cai dentro, mas fim de água, mano, fim de fucking água, não tem nenhum, mas então, como eu estava dizendo, né, pessoal, além dos fim de, a lida a tipagem ser uma bosta, os efeitos são bem capados, porque o pessoal do TCG é bem medroso a respeito de efeitos, né, porque uma vez por turno, quando uma carta não tem uma vez por turno, vocês vêem muito bem o que acontece com elas, né, mas então foi uma escolha muito legal da Konami deixar o arquétipo bem capado, mas esse arquétipo não chega nem aos pés do Guts, sinceramente, não chega nem aos pés, mas então, chega de falar mal do deck, vamos pro carta focado aqui, né, primeiro de tudo, os nossos punks, né, vamos explicar o porquê da Punk Ending, né, a nossa Punk Ending consiste de um Ogre Dance, três Foxy Tunes, né, Ogre Dance busca um punk, né, o efeito dele se descartar, enquanto Foxy Tunes, Special Summon, né, um do deck, né, level less than 8, né, e duas cópias de Deer Node, né, o Deer Node é essencial pra nossa linha Punk, né, que a gente faz, além disso, entra no campo de graça caso você revele um punk, né, pra uma play mais apimentada, né, um Punk Charashuska, né, ele é essencial pra linha Punk, né, mas não tem essencial fora da linha Punk, então um só dele serve, dois Wagon, Wagon é praticamente a mesma coisa, se você quiser cortar o segundo Wagon pode pôr, mas agora as três Madame Spider, é obviamente pra buscar armadilha, né, então não tem como negar o fato que isso aqui tem que tá aqui, né, e três Ziamin, né, a Ziamin é a starter do combo, né, a starter do pacote Punk, e esse foi todos os punks, né, agora a gente vai pro stradeck explicar mais punks ainda, né, que é o nosso Jam Drive, né, que é feito com a Deer Node mais qualquer nível 3, né, que vai buscar outro punk, que vai combar junto com o nosso Wagon, né, quem sabe a linha Punk sabe, mas eu vou explicar mais tarde como funciona a linha Punk, não se preocupe, que você vai, primeiro de tudo, você vai banir o seu, você vai fazer o seu Rising Carp, depois você vai fazer isso aí, você vai fazer o seu Jam Drive, mas é praticamente isso a indie punk, né, além de três teleportes, e três Dangerous Gabu, é praticamente só isso que você precisa ter, né, só a indie punk, mas vamos continuar, vamos voltar ao foco e explicar os nossos Gold Prides. Agora, começando aqui com duas cópias de Gold Pride Nitrohead, né, é um Pyro nível 8, né, que todos os monstros Gold Drive tem a seguinte linha de efeito, né, caso a vida sua é menor do que a sua oponente, né, você pode invocar esse card de graça da sua mão, esse efeito é uma vez por turno, né, e ponto, agora você tem o efeito do monstro, né, o Nitrohead invoca um token pro campo do oponente, né, que não pode ser usado como material o link, né, glória a Deus, e também você pode usar o seu token Nitro, né, pra, o seu token Nitro vai, ele vai estar no campo do oponente, daí você pode destruir o seu token e destruir todos os monstros, macho e as armadilhas nas colunas adjacentes à coluna do, a posição do token no campo, é, bem estranho, bem bosta, né, pra quem não leu o Nitrohead, vai tomar no cu, mas pra quem possui 46 cromossomos ao invés de 47, vai conseguir saber muito bem o que essa merda faz, então senão, não vai pegar ninguém de surpresa com esse efeito, passar bem, viu? Agora, o único monstro do deck que realmente presta e o outro bem mid-tier é o Gold Pride Leon, né, ahn, Leon, por favor, me ajuda, né, o Leon aqui, o mesmo esquema dele, né, e quando ele é normal ou special, né, você pode puxar um Gold Pride do cemitério pro campo em defesa, mas você fica travado de focar o outro deck, exceto Gold Pride, e ele tem outro efeito, né, ele tem o efeito de crystal, né, da vida, né, de fazer synchro no turno do oponente usando monstros do seu campo como material synchro, é um efeito bem padrão, né, do seu nosso queridíssimo punk, e tudo é uma vez por turno, como eu já havia dito, infelizmente, agora a gente tem que, três cópias de Captain Carey, né, mesmo esquema de invocar, especialmente na mão de graça, e ela puxa a armadilha Gold Pride, e ela tem um efeito extra, que será enviada pro cemitério, né, de qualquer maneira, você pode banir três cartas Gold Pride, e você pode selecionar um monstro Gold Pride seu que você controla, ele vai ganhar 500 de ataque pra cada carta Gold Pride banida por esse efeito, e pra terminar com o Tiago de Ouro, a gente vai agora pras magias, né, Gold Pride, né, ah, e só antes de passamos lá, a gente roda um Roda e um Upstash, né, pra ficar com menos vida do que o oponente, e buscar o Leon, né, que é a única carta que presta, agora a gente tem a próxima magia, Gold Pride The Crowd Goes Wild, né, é uma magia normal, né, não é a magia de campo, ou seja, podia ser, né, mas não é, podia buscar com terraforming, né, quem precisa de consistência, bro, hum, Gold Pride The Crowd Goes Wild é uma magia normal, né, que você pode revelar um monstro Gold, por olhar Gold Pride, um monstro, infelizmente, e invocar outro Gold Pride do seu deck com um nome diferente, daí você pode invocar outro Gold Pride na sua mão, e você vai perder vida equivalente ao ataque do Gold Pride, ou seja, você bota dois monstros no campo de graça, e esse deck consegue ser uma bosta ainda, confia. Continuando aqui, né, essas foram as mágicas e os monstros, né, agora a gente tem a última armadilha aqui, que é Gold Pride Start Your Engines, né, que é uma armadilha normal, né, que se o oponente joga, né, Yu-Gi-Oh, normal ou special, alguma coisa, você vai poder destruir o monstro cara de graça e invocar um Gold Pride do seu deck, foda-se, simplesmente isso. Por isso que a gente bota três Trap Trick, né, eu quis botar, você pode tirar esse aqui, tanto faz, né, escolha sua, deck é seu agora, não meu, mas então, né, esse foi o Gold Pride aqui, né, não tem muita coisa Gold Pride aqui, né, não sei porquê, o Gold era bem mais versátil, né, e ficou bem mais versátil ainda na versão pura Gold, eu espero que faça o mesmo com esse deck, né, mas continuando, vamos para essa deck aqui, vamos começar com os nossos monstros exclusivos, oh, não, Gold Pride Nitro Blaster, que tá simplesmente aqui pra encher linguiça, porque eu nunca invoquei esse monstro, nunca usei ele, e não é o mesmo caso do Mana Dome Prime Heart, que eu falei mal dele no vídeo, e depois editei, editei o vídeo, porque eu nunca tinha usado aquele monstro pra fazer nada, e esse aqui, eu nunca usei pra fazer nada, Gold Pride Nitro Blaster é um monstro Link, Link 2, que requer dois Gold Prides, não sei porquê que você usaria dois Gold Prides pra fazer um monstro Link, ao invés de fazer um monstro Synchron, né, que é o Leon, mas qualquer outra coisa no seu deck, e ele destrói um token, um token não, destrói qualquer monstro no campo do oponente, não é Quick Play, ou seja, você não pode fazer isso no turn do oponente, e ele tem o mesmo efeito do Nitro Red, só que você pode fazer isso com qualquer monstro, mas não é Quick Play. Que vantagem incrível! Agora, o próximo monstro é duas copias de Gold Pride, Star Leon, né, que ele é razoavelmente bom, né, ele tem bastante potencial pra dar o TK no oponente, né, porque ele requer, não sei, Synchron, né, Thunder, não sei porquê, requer um Tuner e um Non Tuner, né, bem genérico, e o efeito dele, durante a min phase, né, Quick Effect, olha só que legal, você pode destruir o monstro que o oponente, não pode destruir, não, né, você pode selecionar o monstro que o oponente controla, ele ganha ataque e o que brinde o ataque do monstro selecionado, daí se sua vida é menor do que a do cara, que é o propósito do deck, né, você vai poder popar o monstro do cara, e o mesmo esquema, se você usou esse efeito, ele vai comprar cigarro e ele invoca o Leon, mas pelo menos o Leon, ele consegue invocar essa bosta de novo no campo, no próximo turno, diferente do seu Gold, do seu Nitro Blaster, primeiro de tudo, um Secada King, né, 3 mais 3, é um 3, né, no nosso vídeo de, no nosso deck de Kastria, eu usei o nosso Secada King, foda-se, usaria de novo, o Levir, né, 3,3, a gente pode ressuscitar alguma coisa que foi banida, né, Unding Gears, porque nosso combo tem nível 8, né, e o Hope Armour, mesma coisa, porque temos nível 8, Zeus, porque a gente tem alguns ex-seizes aqui, né, que vão vir úteos, Charge Warrior aqui, de novo, novamente, aqui, né, com outro deck profile aqui pra vocês, né, o Charge Warrior aqui, compra uma carta, nível 6, muito bom, o Punk, o GM Dragon Drive, já foi explicado, já, né, o Stellar Wind, o Oferish, é um nível 9, né, o melhor monstro do Virtual World que existe, né, o Barona Floor, não sei por que que está aqui, né, tá aqui pra preencher a cota, né, você vê de tão bom que é esse deck, um Amazing Dragon e um Psychic Ant Punish, né, esses dois monstros aqui conseguem, por conta própria, carregar o deck, né, o Ant Punish, ele é imune a porra toda, né, caso você tenha menos vida que o oponente, e o Amazing Dragon, ele dá bounce em tudo que o oponente, em todos os monstros do oponente, né, porque você vai ter vários psíquicos 3 no seu cemitério, e pra terminar com chave de ouro, Rising Carp, ele é essencial pra sua linha Punk, agora, depois que tudo isso foi explicado, agora a gente vai partir pra parte essencial do deck, que é a Punk End, que é a única parte do deck que funciona, então vamos aqui pro Test End aqui, até a gente puxar a nossa Starter Punk, ok, essa mão aqui conseguiremos fazer a nossa linha Punk, né, porque a gente vai foxy Tune, né, vamos começar a Pitching Ogre Dance, né, Ogre Dance não vai ser essencial, ou a gente pode dar Pitch na Madame Spider, né, não tem tanta diferença, vamos lá, vamos buscar Zyamin, né, agora a gente Zyamin Effect, né, paga 600, agora a gente poderia, né, buscar o nosso Sharashuskai, mas o Sharashuskai já está na nossa mão, né, mas então a gente vai buscar qualquer outro monstro, né, seria pra buscar o Sharashuskai, né, mas já que ele já está aqui, vamos pro um Foxy Tune, né, não vai ser relevante esse Foxy Tune, agora com o nosso suposto Sharashuskai, que deveria ter sido adicionado, né, Sharashuskai Normal Summoner, Bay 800, Fusion Summon Rising Carp, né, caso você tenha alguns punks na sua mão, usem os punks da sua mão, né, eu recomendo usar os punks da mão, né, porque você vai ter um espacinho extra, né, pra fazer plays, bota o seu Rising Carp em cima, né, vai ser muito legal, só pelo mesmo mesmo, agora aqui com o seu efeito de Rising Carp, você vai poder, você vai puxar o seu Deer Node e o seu Wagon, a zona não é relevante, agora você vai ativar o Wagon Effect, bem mais 600, puxa a sua Field Spell, ativa a sua Field Spell, agora você vai fazer o seu Dragon Jam Dragon, né, você vai ativar o J-Link 1, Dragon, J-Link 2, Deer Node, Deer Node vai invocar de volta o seu Rising Carp, e aqui com o seu Jam Dragon, você vai buscar a sua Madame Spider, né, atitude hand sim, né, agora com o seu, a sua Field Spell, ativa, né, você vai poder puxar uma carta, né, não é tão relevante, e aqui você vai poder fazer um Rank 8, né, que vai ser o seu Hope Harbinger, né, pronto, o Harbinger no campo, agora a gente vai poder ativar a nossa Field Spell, banindo qualquer Punk, né, um baninho Ogre Dance, invocar especialmente da mão Madame Spider, Madame Spider Effect, busca sua Dangerous Gabul, ativamos de novo a nossa Field Spell, compramos outro card, olha só o que a gente comprou, gente, Nitro Head, let's go, let's go, olha só o que a gente pode fazer agora, a gente pode fazer tanto quanto um Rank 3 ou outras Plays, mas a gente vai fazer, obviamente, um Rank 3, né, porque não tem como fazer outra coisa aqui, vamos lá, né, vamos fazer o Secada King, né, pra aquele Monster Negate, agora a gente vai poder fazer uma pequena trollagem, né, vamos invocar o nosso Minion e o nosso Nitro Head, setando Dangerous Gabul, né, a gente pode muito bem fazer o nosso Synchronous Nível 11 aqui, né, mas esses Synchronous Nível 11 são pra o terceiro turno, né, agora, por enquanto, no nosso próximo turno, a gente vai focar em ativar o nosso Nitro Head, né, pois a gente vai colocar um Token no campo do ponente só de Zoas, né, Prontinho, daí quando o nosso turno chegar, daí quando o ponente tentar fazer alguma coisa, a gente tem a nossa Gabul pra negar, né, mais que qualquer outra coisa, e também, além disso, a gente tem o Secada King, que é o Monster Negate, o Hoi Power Manager, que é um Spell or Traveling Gate, o Dangerous Gabul, que é Infinite Impermanence, né, praticamente, automaticamente, e um acesso assim pro nível 11, né, que é o Amazing Dragon, que você pode selecionar monstros, você pode selecionar cartas que o seu oponente controla, equivalente ao número de psíquicos nível 3, que você controla, ir no seu cemitério, né, e voltar pra mão, ou seja, você vai poder dar bounce e cagar na play do oponente, né, vai mandar filtro de volta e etc, ou seja, o Endboard foi bem sucedido, né, no meu ponto de vista foi um Endboard muito legal, né, mas vocês notaram que as cartas que foram usadas, 90% foi Punk, mas enfim, essa foi a explicação da nossa Punk Engine, então, esse vai ser também o fim do vídeo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, né, foi um exclusivo do TCG, sim, é um arquétipo muito ruim, sim, eu recomendo jogar, não, compre outra coisa, vou fazer isso aí, viu, 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 viu,